Hoje trago para vocês uma farofinha de banana temperadinha que fica uma delícia. Para a nossa receita vou cortar uma banana. Aqui estou usando a banana prata, mas você pode usar qualquer banana. E podem fazer mais também. Fique à vontade para usar a quantidade de banana que você desejar. Agora vou fritar as bananas e reservar. Aqui em uma panela vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga de leite e meia cebola picadinha. Aqui agora vou deixar dar uma desidratada. E hoje eu quero mandar um abraço especial para o Nonatinho de São Luís do Maranhão. E para a Aparecida Lourdes de Jandaia do Sul do Paraná. Eles que comentaram no nosso vídeo do hot dog e estão curtindo, comentando e compartilhando nossas receitas. Vou colocar agora meia pimenta dedo de moça picadinha sem semente. E deixe você aqui também nos comentários de onde você está nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço especial para você. Meia xícara de uva passas. As bananas que fritamos. E vou colocar agora umas cebolinhas verdes e deixar dar uma desidratada também. E aqui agora eu vou adicionar umas duas xícaras de farinha de mandioca e vou misturar. Gente, essa farofinha fica muito gostosa. Podem fazer aí que vocês vão gostar. Vou adicionar uma pitada de sal. E já está pronta a nossa farofinha. E você, o que achou dessa farofa? Deixe aqui nos comentários e vamos participar conosco. E se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam fazer também. E essa foi nossa receita de hoje. Feita com muito amor para você. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.